O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do governo da Bahia para adotar barreiras sanitárias em aeroportos, por se tratar de matéria constitucional. O governo do Estado fez o pedido para poder fiscalizar voos nacionais que chegassem de São Paulo, do Rio de Janeiro, e também voos internacionais, como medida de prevenção à pandemia do novo coronavírus. O pedido chegou a ser aceito em primeira instância, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira região suspendeu os efeitos da decisão. O governo baiano recorreu, então, ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que o caso deveria ser analisado pela Corte por se tratar de matéria infraconstitucional. Mas o ministro João Otávio de Noronha destacou que a questão é constitucional, e por isso a análise deve ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Ele lembrou ainda que a legislação estabelece que compete à presidência do STJ suspender os efeitos de decisões dos tribunais estaduais ou regionais federais que, em única ou última instância, concedem ordem mandamental, deferem eliminar ou tutela de urgência nas causas ajuizadas contra o poder público ou quem o represente. Mas o ministro observou que quem ajuizou a demanda original foi o governo da Bahia, situação que impede o conhecimento do pedido de suspensão.